25 Edgar Júnior Pra cima da marcação Bateu pro gol nas pernas Explodiu no Léo Alves E o Léo Alves Deu errado do Jean Lucas Edgar Júnior Aí tem velocidade, acelerou Botou na frente Apostou a corrida com o Léo Alves EAST COAST EAST COAST EAST COAST EAST COAST EAST COAST Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.